E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sou Estevão da HipShock, estou aqui com o Thiagão Barraca, esse aqui ninguém precisa nem apresentar, para falar sobre o lançamento mais esperado. Esse daqui, creio que todo mundo vai precisar ou já precisou. É um dia, né? E o Thiagão conseguiu unir Instrumenta. Agora, para tirar todas as dúvidas, o Thiagão vai passar para a gente como que utiliza e o que é esse produto de lançamento nosso. Primeiro, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Estevão. HipShock, com essa parceria que a gente tem tão forte aí, tão consolidada. Eu agradeço muito. HipShock bombando aí. E galera, o Estevão, essa parte dele muito bacana de querer sempre deixar tudo bem explicado para os clientes dele, acho isso muito bom. Acho isso uma coisa que parte sempre dele, né? Querer fazer o vídeo, querer mostrar lá no Mercado Livre como que usa, como que... Ele é muito preocupado com isso, acho isso muito importante. Então, é um prazer estar aí trabalhando com você, João. Pô, valeu. Falar um pouquinho desse produto aqui, que é um produto novo que a gente lançou aqui na feira. Ninguém sabia? Não. Você sabia? Não, não. Porque já tem gente brava com ninguém falando que ninguém sabia. A gente fez uma brincadeira de lançar na feira mesmo, até para fazer um oba-oba. E o que acontece? Está no nome do produto. Instrumenta. Ele é nada menos que um instrumento a mais na mão do aquarista. Todo aquarista tem a sua marinha de ferramenta. Sim. Ele é mais uma ferramenta dentro dessa marinha. Então, para quê? Para quê? Qual que é o intuito desse produto? Enfraquecer alga filamentosa verde e dinoflagelado. Então, assim, não é algo que você vai jogar. Não existe isso. Você vai jogar no aquário e vai sumir a alga dinoflagelada. Nem cloro faria isso. Então, quanto mais um produto seguro para corais. Então, a gente fez um produto que ele vai sim atacar as algas de dinoflagelado. Enfraquece bastante. E eles vão começar a se soltar, a se desprender. Então, existe um processo que tem todo aqui no rótulo detalhado como que faz para você usar o produto e tal. E ele vai, você seguindo esse protocolo, você vai acabar com as algas de dinoflagelados. Ou pelo menos vai chegar muito perto disso aí. E depois, você tratando o aquário, as causas do problema, você acaba com o problema de vez. Normalmente, alga filamentosa, nitrato alto, fosfato alto. Então, você vai usar o instrumento e vai, ao mesmo tempo, buscar corrigir o seu problema no aquário. Que é a fonte do problema. Que é o nitrato e fosfato alto. Dinoflagelado, na maioria dos casos, o fosfato está zerado. O nitrato zerado. Então, você vai usar o instrumento, mas você vai buscar elevar o nitrato e o fosfato de modo... Então, assim, é um instrumento. Mas você precisa fazer o trabalho e o dever de casa com o aquário. Que é a higiene do aquário. Entendeu? Então, aqui tem um protocolo básico, tá? O instrumento, os corais, sentem a administração dele. Mas muito pouco. Eu falo sentem, assim, você não vai ter os seus corais os mais abertos possíveis durante o tratamento. Mas eles vão ficar lá, vão estar normais e vão sentir o tratamento. Mas logo após o tratamento, eles vão voltar ao normal. Tem algum tipo de coral que sente mais? Acrópora. Acrópora. Acróporas sentem mais, principalmente as mais sensíveis. Mas é aquela coisa, né, Estevam? O dinoflagelado é uma coisa que vai matar a tua cor inteira. Então, assim, a gente tem que agir. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, usar com parcimônia, sempre seguindo o rótulo. Se quiser começar com metade da dose, interessante. Tem aqui todo o protocolo, dizendo como que deve fazer. Blackout de 48 horas ajuda muito. Porque tudo que a gente puder fazer para enfraquecer o dinoflagelado e as algas, ótimo, isso aqui vai fazer o efeito dobrado. Entendeu? Então, independente se a pessoa saber que ela tem alga ou se ela não saber que tem dino, é importante no início do tratamento fazer o blackout de 48 horas. Blackout, como diz aqui. Porque os corais não vão sentir absolutamente nada, esse blackout. Os peixes, sabe? E vai ser melhor para eliminar tanto o dinoflagelado quanto as algas. Então, assim, é só seguir exatamente como fala mesmo, né? Fazer o procedimento. Aqui também diz de sifonagem. Quando você vai perceber que depois de uns 5 dias, 6 dias de uso, as algas começam a ficar secas, começam a perder aquela coloração verde, vai para o marrom, depois começa a ficar preta e começa a soltar da rocha e começa a meio flutuar, hora boa para você, por que não, fazer uma sifonagem, tirar todo o excesso de material morto, fazer aquela limpeza, escovação. Entendeu? Então, assim, é um instrumento que você vai jogar no aquário e vai desaparecer, porque nada desaparece, tudo se transforma. Certo. Tá bom? Então, não tem, assim, um prazo determinado. Vai dar do olho ali. Vai do olho. Você está dosando, você vê, não, está fraca, já está ruim, parece que já morreu, está sem força. Normalmente, de 1 a 10 dias, você já vai conseguir fazer a sifonagem, porque você vai ver que as algas já vão estar morrendo. O que a gente recomenda? Morreu as algas, sifonou, continuou o tratamento. Depois de 3 dias que você já não vê mais nada de alga no aquário, resolveu o problema, pode parar. Então, assim, sumiu as algas, sumiu tudo, continua 3 dias, que tem coisas que a gente não enxerga, né? Depois para e guarda na sua maninha de ferramenta. Não é algo de uso contínuo, porque senão você acaba até matando os corais, porque você vai estar sempre incomodando o tecido do coral ali. Então, usou, resolveu, guardou. Porque você pode precisar futuramente, entendeu? Sim. Eu acho que o importante também é frisar que não adianta usar o produto se você está com nitrato e fosfato explodindo. Exatamente. Vai parar, já vai acontecer. Eu sempre falei isso. Nesses dois anos que a gente está tentando fazer esse produto, eu sempre falei. O dia que lançarem algo milagroso, vamos supor, entre aspas, que você vai jogar uma gota e vai desaparecer a alga. Ok, legal. Mas se você tiver nitrato fosfato alto, não vai adiantar nada. Vai voltar. Vai voltar. Então, assim, é por isso esse nome. Eu queria frisar bem isso. É um instrumento. Instrumento. Você tem uma arma a mais contra alga e dinoflagelado. Mas o aquarista precisa fazer o dever de casa. Senão, não tem o que acontecer. Esquimel ligado, luminária normal, tudo ligado. Rotina normal. Tem um horário que é indicado para uso? Não. Com a luz acesa, apagada, para a noite? Apagada, à noite. À noite. Aqui ele fala para dosar à noite, que é um momento onde as algas não estão realizando ali a fotossíntese. Então, assim, tem todo esse protocolo. Está tudo escrito aqui. E eu acho que, assim, é uma ferramenta poderosa na mão dos aquaristas que souberem usar, que souberem seguir o que está escrito. É, porque hoje em dia o pessoal usa antibiótico. Sim. Esse é desenvolvido para o aquário. Sim. E quem nunca teve uma alga no aquário, se não teve, vai ter. Sim, exatamente. A gente até orienta, né? Sim. Começa tentando... Tem gente que baixa nitrato, baixa a fotossíntese, as algas continuam ali. Então, assim, no último caso, é um produto de ataque. É um produto remediador. Perder o controle do aquário, instrumento. Beleza. Então, é isso aí, pessoal. No começo, eu acompanhei essa pesquisa aqui do Tiago, seria talvez mais de um produto. Você conseguiu unir. Seriam três produtos. Você conseguiu unir um. Então, justamente, é uma ferramenta, é um instrumento aí que eu creio que é indispensável quase que uma hora ou outra vai precisar. e agradecer a sua dedicação aí, a pesquisa, que só vem ajudar todo mundo aí com esses produtos. Bom, eu que agradeço você e os aquaristas brasileiros aí que fazem parte fundamental desse processo. Beleza. Então, pessoal, está disponível já para venda. A gente vai deixar o link aí. Só pesquisar. Isso aí. Obrigadão. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado.